Aí já terminei de dar banho neles, agora eu tô secando. Vem aqui, vem, Niki. Vem, Niki. Se secar, mãe do céu. Fica direitinho. Volta aqui. Niki, você não vai fazer isso. Que parlação dessa, Niko? Você tá me deixando feio na pita aqui. Tu tem que ficar aqui quietinho. Vem, assim que fica quietinho. Vem, que vai deitar. O barulho, o barulhinho já acabou. O barulho, o barulho, o barulho. O barulho, o barulho, o barulho. O barulho, o barulho. Se inscreva no canal. 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 Hoje ele não está querendo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí